Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafitos... Mas é complicado porque a gente vive nessa vida, fazer o que? Ela significa... Em primeiro lugar eu vou dizer, São Paulo é um paraíso, uma cidade de boa. E ao mesmo instante, ela significa o desprezo do resto do Brasil. Porque o desprezo do resto do Brasil foi o que hoje é São Paulo. Migrando tanta gente, porque não cabe mais. Já está super lotado. Quanto mais pessoas, maior o trânsito, maior o problema da moradia. Você vê que está aí, todo mundo brigando, é ocupação, é só querendo casa.